Um ponto turístico situado na linha 28 de setembro no interior de Musum está atraindo cada vez mais turistas. A Cascata da Bombinha é um local encantador que convida uma experiência relaxante. Com três quedas d'água e uma pequena barragem, o espaço oferece oportunidades ideais para banhos e contemplação da natureza. Além disso, a Cascata oferece hospedagem em pipas de vinho, equipadas com TV e ar-condicionado, proporcionando uma estadia simples e confortável. Para aqueles que buscam apenas um dia tranquilo, a entrada custa apenas R$ 10. A opção de acampar está disponível por uma diária de R$ 50 por barraca. Descubra a Cascata da Bombinha onde a simplicidade encontra a beleza natural. Música 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 Música